A cobra não se sensibiliza, se pega uma cobra, olha cobrinha, eu tô... Não se sensibiliza, é, pela fé. A cobra não se sensibiliza, se pega uma cobra, olha cobrinha, eu tô aqui orando pra o Senhor Jesus. Por favor, eu preciso dizer, nem preciso cobrinha, você não vai me morder. Olha, picar, né, no caso de cobra, pica. Não, não funciona, a gente tem, quem tem que pensar nisso é a gente. A cobra não quer saber disso daí, ela não, né, por razões óbvias, ok.